Pode? Pode. Vai. Um, dois, três e já. Oi, oi, meus amores. Gente, tô aqui com a Alê, última seguidora que veio me maquiar e fez essa obra de arte. Fechou com chave de ouro, uma maquiagem super diferente. E ela vai contar um pouquinho pra vocês qual foi a proposta, o que ela quis fazer aqui. Bom, a minha ideia foi trazer um esfumado, apenas com duas cores, duas sombras, né? Pra gente poder, pra vocês verem que também, assim, apenas duas dá pra fazer, um degradê bem bonito. Aparece que tem muito mais cores, mais sombras, que é muito mais trabalhada, mas não. É uma maquiagem bem... leve não é, né? É, tem gliss, é isso de ser feita e dá um efeito muito profissional. Eu acho que é uma ideia bem legal, bem bacana. Espero que vocês gostem, que consigam entender. E aí, conta agora essa obra de arte aqui no batom, que é super diferente. Ah, é verdade. Esse estilo eu aprendi de maçã do amor. O batom a gente passa mais centralizado, não pega o contorno inteiro, não faz. É super fácil de fazer. Eu aprendi com modra maquiadora. Não é uma obra minha, né? Mas achei muito bonito. Pelo menos ela dá os créditos, que é importante. E tem a opção de você deixar sem o gloss. Ou com gloss. Que também fica super bonito e com gloss. Então aí tem duas formas de ser usado. Que geralmente com gloss. Ai, com o vento, pega tudo. É verdade. O passo a passo ficou muito legal. Ela explicou tudo bem certinho. Espero muito que vocês gostem. Queria agradecer aqui já a vocês. Por ter acompanhado toda essa nossa série. E eu gostei muito que vocês amaram. Então já deixa aí o like, né? É verdade. Deixa o like, se inscreve. Acompanha a Ale também lá nas redes sociais dela. Vou deixar todas as informações aqui embaixo. E é isso. Agora vamos parar de falar e vamos lá para o passo a passo. Nessa make. Bora. Bom, vamos começar primeiro. Limpando a pele. Tô usando um lencinho umedecido. Mas vocês podem usar uma água micelar. Ou se não, aqueles leites de limpeza. Que também dá super certo. Eu gosto de descer um pouquinho o pescoço. Porque a gente vai descer também com a base. E agora a gente vai começar hidratando essa pele. Tá? Gosto muito de usar esse hidratante da Nivea. Eu acho que agora em época de frio ele hidrata super bem. Principalmente nas partes onde fica mais ressecado. Onde vai mais produto. Que é abaixo dos olhos. E muitas vezes no bigode chinês. E não marca com tanta facilidade. Pego com o cabinho do pincel. E a gente vem espalhando. Nessa região eu gosto de passar mais. Pra poder ficar bem hidratado mesmo. Pra não correr o risco de craquelar. A gente vai vir com esse da NYX, tá? Que ele é um spray pra poder fixar melhor a maquiagem. A gente joga mesmo. Vai fazer com que dure mais a maquiagem na pele dela, tá? A gente abana um pouco. Pra pele já poder absorver. Também vai fazer com que a hidratação fique mais potente. Vamos usar o diluidor Face Beauty, tá? Junto com a base da Bruna Tavares. Essa daqui é a 3,5. Uma gotinha da base da Bruna. Que ela rende bastante. Daí aqui mesmo a gente já mistura com o pincel Kabuki. E vem dando... Batidinhas de leve. Pra gente poder dar uma cobertura primeiro pra essa pele. Então primeiro o laje do rosto. Agora a gente vem com a esponjinha úmida. Vem dando as batidinhas pra poder tirar qualquer marquinha de risco que a base deixou na pele. E também pra poder assentar ela melhor também na pele. Com a mão muito leve. Pra gente não tirar essa base. Deixa eu vir do outro lado. Da mesma forma, dando batidinhas. Não arrastando. Porque senão você vai levar a base de um lado pro outro. E não vai dar cobertura. A gente já vem fazendo a primeira cobertura abaixo dos olhos com ela. E o que sobra a gente vem descendo pra baixo no pescoço. Daí com o que sobra no pincel a gente vem pra região da orelha. Pra não ficar aquela máscara só em volta à base. E a gente também desce pro pescoço. Principalmente também atrás da nuca. Porque por exemplo, ela já tá de rabo de cavalo. Dependendo do penteado que a pessoa esteja. Aqui pode dar diferença, tá? Agora a gente vai pra parte de correção primeiro da olheira, tá? Vou usar esse corretivo da Bruna Tavares. Esse é o BT-010. Ou, desculpa, o BT-10. Aqui. Posso fazer primeiro a aplicação aqui no cantinho. Porque é onde geralmente a gente tem mais... A olheira tem mais pigmentação. Bom, esse corretivo já fez a parte de cobertura abaixo dos olhos. E já um pouco a parte de iluminação. Então, vou aproveitar ele pra poder fazer também a iluminação no centro da testa. Na testa dela, a gente já aproveita e desce um pouquinho. No centro do nariz também. Já pra poder fazer o meio ficar mais iluminado. A gente vem com a mão bem leve dando batidinhas. Trazendo mais pras laterais. Pra poder ampliar um pouco mais. Uma dica muito boa é... Se vocês estiverem maquiando a cliente. Ainda mais agora em época de frio. Que geralmente seca muito rápido o corretivo. Ainda mais se o corretivo for um corretivo mais espesso. A gente vem de novo com o Fix. Tanis. Dando algumas borrifadas e... Volta... Esfumando esse corretivo. Porque ele vai voltar a ficar emoliente. Eu vou vir com o corretivo 01 da Mahave. Bem no cantinho. Vou dar um pontinho aqui no cantinho. E outro desse lado do olho. Só pra poder dar uma iluminada maior abaixo dos olhos. Olha pra cima. Antes da gente começar a selar essa pele. A gente vai vir com um pouco de iluminador. Então agora eu vou iluminar. Vou usar essa palitinha aqui. Dark Highlight da Ruby Rose. Vou usar esses dois iluminadores. O Warm Caramel e o Biscuit. Pegar um pouquinho dos dois. Misturar. Tirar o excesso. Vou vir bem nessa região, acima da maçã. Com o iluminador. Primeiro eu aplico e vou esfumando bem esse iluminador. Pra ele poder se fundir bem na pele. Se a gente selar essa pele, ele ainda vai aparecer. Vou usar o pó da Payot. Esse é o 04. Sempre quando vocês forem maquiar, gente, alguma cliente, essa parte, ela não pode olhar pra baixo. Então daí vocês pedem pra ela olhar pra cima e não abaixar o olhar, senão vai acumular o corretivo. Aí se você selar em cima com o acumulado, não tem o que fazer. Pegar a esponja assim, dobradinha. Venho com a mão super leve, depositando esse pó. Primeiro abaixo dos olhos. Oladinho da boca, que é uma região que também cria vinco muito fácil. Deu um ladinho, só pra dar um destaque maior. E no centro da testa, onde a gente também iluminou. Pode fechar já. O restante do rosto eu vou selar com essas duas corzinhas da paleta da Ruby Rose. Ó, com o pincel bem fofinho. Ai, estou mostrando a frente. Daí, ó, com a mão bem leve também, a gente vem pulindo essa pele pra poder tirar todo o pó que a gente aplicou primeiro. A gente não vai aplicar tanto pó na região que nós iluminamos. Então, a gente vai perder o efeito de iluminação. Daí, na região abaixo dos olhos, a gente vai vir só com o que sobra. Pode ficar com a mão fechada. E varrendo. Daí, pra fazer o contorno também, vou utilizar esse daqui da Ruby Rose, a paleta. Vou pegar com o pincel pequenininho. Vou pegar bem pouquinho o produto. Tira bem o excesso. Já tem o rosto um pouquinho mais oval. Então, se a gente vir com aquele contorno tradicional, tirando daqui do finzinho da orelha até aqui na frente, na região dos lábios, a maçã dela, que já é um pouquinho mais pretuberante, a gente vai aumentar ainda mais essa maçã. Então, essa não é a ideia. O que a gente vai fazer é tirando daqui do finalzinho do cabelo, descendo em direção aos lábios. Porque dessa forma, a gente vai pegar bem no meio, vai diminuir um pouco, né, da maçã dela, da bochecha dela. E vai dar aquele efeito lifting, que ela vai ficar com o rosto mais... Mais bagrinho. Primeiro, a gente vem depositando aqui no final, com a mão bem leve, e a gente vem descendo. A gente vem com a mão bem leve, sempre de lá de trás pra frente, nunca de frente pra trás. E o que sobra no pincel, a gente já vem levando pra região da testa. Como blush, a gente vai usar esse aqui da City Girl. Na verdade, ele é um iluminador, mas ele tem corzinha, então dá pra gente usar. Ele é o número 03. Com o pincelzinho bem gordinho, a gente pega um pouquinho, vai dando batidinhas, pra poder ir pegando aos poucos. Dá aquele sorrisinho quando você vê alguém que você gosta muito. E daí a gente aplica, ó, só dando batidinha, sempre jogando pra fora, pra dar aquela corzinha de saúde. Eu não vou usar as cores que eu fiz o contorno no rosto. Vou usar essa corzinha, que ela é bem mais clarinha. Só pra devolver o formato. Pega com o pincelzinho menorzinho, só encosta no pó, tira bem o excesso. O nariz, eu sempre gosto de começar do meio, porque daí eu tenho mais espaço pra poder trabalhar nas outras partes, de cima e embaixo. Então, primeiro eu venho no posto e venho de cima pra baixo, com a mão bem leve. E daí aqui na ponta a gente pode vir fechando um pouquinho, jogando mais pro meio, tá? Só pra dar a impressão de uma pontinha mais fininha. E daí agora a gente vai vir com o soro, tá? Pra poder jogar pra essa pele já poder absorver tudo. Todo pó, base, contorno, blush, iluminador. Tudo que a gente já passou, ela vai absorver de forma mais rápida jogando o soro. Por que que eu não gosto de jogar esse daqui da NYX? Porque geralmente esse tipo de fix tem glicerina na fórmula. E isso faz com que a pele fica mais pegajosa. Então, se a pessoa tem a pele oleosa, ela vai achar que já tá passando oleosidade, que a pele já tá ficando oleosa, porque tá com aquela sensação. Então, eu gosto de vir com o soro ou com a água termal nessa parte. Vou jogar já, daí você não aperta, tá? Bom, daí agora a gente vai aproveitar que essa pele ainda tá um pouco úmida e vai vir com mais um iluminador. Esse aqui a gente vai usar o da Fundy. Esse daqui é o iluminador rosé. E a gente só vai reforçar. Tem algumas pessoas que já vai achar que esse iluminador que a gente passou o primeiro tá bom. Então, você não precisa reforçar. Mas, se vocês quiserem, porque a gente gosta de pouca coisa, pouco brilho, então a gente vai vir com ele, tá? Com um pincelzinho bem fofinho, o mesmo que a gente usou. A gente vai vir primeiro depositando e esfumando. No nariz, eu gosto de vir com o dedo. Pego com o dedo mesmo, coloco na pontinha. Não muito na frente, porque senão vai dar a infeção de nariz caído dela. Então, coloco um pouquinho mais pra trás. E daí venho com o pincel, só pra poder esfumar. Maquiagem os olhos agora. Gente, vamos fazer uma maquiagem só com duas sombras. Pra facilitar nossa vida. Vamos lá. Primeiro, eu vou anular a pálpebra dela, tá? Deixar uma cor bem clarinha, pra sombra poder evidenciar muito mais. Então, vou passar o corretivo da Bruna Tavares, que foi o que a gente usou pra iluminação. Daí, a gente vai vir com a esponjinha e vem dando batidinhas. E daí, como nós já estamos com a pele pronta, a gente vai passar, vai colocar um pouquinho de pó na parte de baixo. A gente vai pegar com a mesma esponja o mesmo pó que a gente usou. E a gente vai só depositar esse pó. Não vai pressionar, porque a gente não quer adicionar mais pó. Vai iniciar com a primeira cor, essa Libby, da Fundy, que ela é bem alaranjadinha, pra dar um fundo. E o pincel da Ruby Rose, o E40. A gente vai pegar bastante sombra. Depositando bem aqui na região do côncavo dela mesmo, pra gente dar mais profundidade nessa parte. Primeiro, a gente vem depositando. Pra pigmentar bem essa sombra. E daí, agora, a gente vai começar a esfumar essa sombra com movimento circular, porque a gente vai subir com ela. E a gente pode entrar até aqui na frente, com o que sobrar no pincel, na frente na sobrancelha. Daí, agora, a gente vai vir com a segunda sombra, que é a Cora da Fundy, com o pincel também da Fundy, o F103. A gente vai pegar bem essa sombra. E a gente vai aplicar dentro da primeira. Bem no côncavo. Porque essa sombra é o que vai ajudar a dar mais profundidade. A segunda sombra, a gente pode vir com o movimento circular, mas bem curtinho. A intenção não é subir com ela, e sim fazer com que ela entre na primeira. E a gente vem com o pincel sem nada. E a gente só vem esfumando as bordinhas, pra poder tirar toda e qualquer marcação, da primeira e da segunda sombra. Vou abrir com um pigmento dourado. Esse daqui dá 3. Ele é o Champagne Glow, com um pincelzinho tecido com linguinha de gato. Esse é da Ruby Rose e o E25. A gente vai pegar com ele. Tira um pouco do excesso. E eu gosto de vir primeiro aplicando bem na parte interna do olho, já pra deixar um ponto de luz bem bonito. E aí, por exemplo, se aqui tiver ficado uma marcação de sombra, como o pigmento, ele é cintilante, só você aplicar em cima, dando batidinhas, que ele já vai esfumar essa sombra. Porque tudo que é cintilante, esfuma muito mais fácil. A sombra mate. A gente vai deixar com esse efeito mais iluminado, a gente vai vir com o glitter luz das estrelas da Fandie também. Como ele é bem fininho, eu gosto de trabalhar com esses fixadores. Porque como tem glicerina, então ele ajuda a fixar. Tá? Então aí a gente borrifa. Opa! Que susto! Todo mundo leva. A gente deixa secar um pouquinho. Com o mesmo pincelzinho, a gente vai pegar o glitter, tira um pouco do excesso e vem com a mão bem leve depositando. De forma aleatória, conforme vocês quiserem deixar mais iluminado. A parte de baixo, pra poder deixar essa mesma cor de sombra laranja, a gente vai usar batom. Esse é o batom da Mahave na cor Damasco. A gente vem com um pincelzinho de precisão. Esse é o E21 da Ruby Rose. A gente pega aqui, ó. Pintinha. Olha lá pra cima. E a gente vem aplicando. Se ele tiver muito líquido, ele vai acabar pegando um pouquinho lá em cima, mas não tem problema. Esse batom seca rapidinho. Esfumado. Pronto. E daí, pra gente não deixar só esse laranja embaixo, senão ele vai ficar muito vivo, muito gritante, a gente vai voltar com Cora pra poder deixar mais escuro a parte externa. E a gente vem esfumando. esse é o pincel da Macrilão W907. Eu gosto muito dele pra poder fazer essa parte de baixo. Pra poder deixar um pouquinho mais laranja, a gente volta com a primeira sombrinha e vem bem na bordinha embaixo. Pra ter aquele mesmo degradê de cima, a gente tem embaixo também. Agora a gente já vai vir com os cílios. A gente vai usar um cílio de mim, que esse daqui é o D22, pra minha loja. Gente, esse daqui é o cílio de mim, que mais não é de pelo de verdade, tá? São sintéticos. Agora a gente vai fazer a sobrancelha, vamos usar a pastinha da NYX. Esse daqui é na cor chocolate. Eu jogo os peninhos pra baixo e daí eu começo a fazer ela de cima. Por quê? Porque geralmente em cima a gente tem uma estrutura. Sempre você vai ver a maioria das sobrancelhas, elas não são tão falhadas na parte de cima. Ela é sempre mais falhada embaixo, porque é onde a gente tira mais e acaba tirando os pelos e cria as falhas. Na parte de cima é muito mais fácil. Ó, sempre gosto de começar do meio pra trás. Ela já não precisa muito modificar ou mexer na estrutura, então eu vou seguir a sobrancelha dela. Faço um risco e daí eu já vou começar a subir a sobrancelha pra fazer aquela voltinha. E aqui na frente eu só jogo o pincel pra cima com o que sobra pra não deixar tão pigmentada. Tá, e vamos jogar um pouquinho mais de soro. Só um pouquinho nas laterais. pra gente vir com mais um pouquinho de iluminador. A gente vai vir com o mesmo que a gente passou nos olhos, da 3. Você já usou esse? Não. Só usei nos olhos agora. E a gente vem na parte alta do rosto. Só pra dar um estourinho mais. Daí agora nos lábios a gente vai fazer uma coisa diferente. Nossa, não é tu só... Ai, eu queria colocar as suas coisas em cima. meu Deus. Não, mas eu tô falando e isso aqui vai ter que ir porque se não for... Gente, a gente vai fazer uma boca bem diferente que eu chamo de maçã do amor. Não fui eu que fiz essa essa boca eu aprendi com a maquiadora com a Amanda Andrade. Então a gente vai começar primeiro com esse batom da Mahave na cor Avelã. Colocar um pouquinho na mão. A gente vai vir com um pincel bem fofinho. Esse daqui é o E36 da Ruby Rose. A gente vai pegar ele aqui e a gente vai vir dando batidinhas. A gente vem primeiro com essa cor pra dar uma base. que depois a gente vai vir com o vermelho pra não entrar com o vermelho direto. Daí agora a gente vai vir com o vermelho da Ruby Rose. Esse é a cor 33. E vai vir bem dentro. A gente tira o excesso. o gloss tem que ficar bem esfumadinho. O gloss pra fazer isso tem que vir com o pincelzinho, tá? Porque se a gente vier com ele direto do tubinho ele vai sair arrancando tudo. Pode ficar normal. olha só que lindo. Muito diferente. E com o gloss ficou mais bonito ainda. tchau. Tchau. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Alessandra Lana Eu sou maquiadora e uma das seguidoras da Gé. Ela me chamou pra poder fazer os vídeos, né? Que é o especial de julho agora que ela chamou as seguidoras dela que são maquiadoras também pra poder vir aqui gravar e demonstrar algumas maquiagens. Já sigo a Gé já faz mais ou menos uns 3 anos por aí. Foi, lembro dela comecei a assistir na época que ela era loirona que o fundo era todo azul na casa dela ela vinha aqui pra São Paulo pra comprar as coisinhas da 25 e foi assim que eu conheci ela acredito que com muitos de vocês também foi assim. E o mais legal que, né, tipo assim que eu comecei a conversar com ela foi bem na época do Snapchat e desde então a gente vinha conversando ela mudou aqui pra São Paulo a gente conversou algumas vezes também a gente conversou mais agora no ano passado que foi quando eu fiz uma parceria com ela da loja mandei enviei pra ela alguns cílios e tudo mais e a gente sempre foi conversando ela também passou a me seguir eu seguindo ela e daí é isso que ela surgiu com esse convite que eu adorei achei maravilhoso poder conhecer ela que ela é um amor de pessoa igual ela é nos vídeos ela passa aí pra vocês ela é muito, muito, muito incrível mesmo espero que vocês tenham gostado da maquiagem que vocês consigam replicar também a minha ideia com ela foi fazer alguma coisa com efeito mais profissional tá bom? então é isso desculpa um pouquinho a vergonha mas espero que vocês tenham gostado muito a vergonha tchau